Meus caros amigos, muito boa tarde, boa tarde para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Eu estou aqui para gravar mais um vídeo, os meus vídeos são curtos, é vapt-vupt, no máximo 10 minutos, como eu sempre digo, para não ocupar o tempo das pessoas. As pessoas vêm, quem gostar repassa para vascaínos autênticos, quem não gostar ignora, não precisa nem comentar. Eu queria passar hoje aqui para, na verdade é para fazer um pedido, um pedido. O canal Pega na Geral, que tem com seus titulares o Everton Brito e o doutor Walter Brito, são os irmãos Brito, dois autênticos vascaínos. Um, um jornalista que honra a sua profissão. Outro, um grande advogado que já tem ajudado muito o Vasco, sempre à disposição, sem cobrar um único centavo. Então, o Everton e o Walter, e o canal Pega na Geral, tomaram a iniciativa de formar uma associação de sócios do Vasco. Ainda não tem nome, eu até sugeri amigos do Vasco, mas cada um, vamos fazer uma pesquisa lá, mas é uma associação de sócios proprietários estatutários do Vasco. E para que essa associação? Isso não é uma página de Facebook, não é uma página de Instagram, vai ser tudo direitinho, com estatuto, tudo direitinho, comandado por advogados que conhecem do Código Penal. Para quê? Qual é a finalidade de fazer isso? Nós sabemos que o Vasco está a perigo, de uma hora para outra, de falir. Porque se essa empresa está no Vasco, essa 771, quebrar, por tabela, ela quebra o Vasco. E depois, como é que vai ser? Então, alguma coisa tem que ser feita antes, para que a gente possa intervir de alguma maneira aonde? Na justiça. E para você entrar na justiça, para ter uma coisa mais autêntica, uma coisa mais firme, tem que ser através de sócios proprietários do Vasco, tem mais legitimidade. Então, essa é a finalidade de fundar essa associação, o nome é Associação de Sócios Estatutários do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu ainda não sei se vão poder participar outros, outros vascaínos que não sejam sócios. Eu, por exemplo, sou sócio, proprietário, mas deixei de pagar, já tem uns três anos, quatro que eu não pago. Entendeu? Mas sou sócio. Estou aí na de preto, mas o meu título ninguém tira. Esses filhos da puta não tiram meu título nunca, mesmo deixando de pagar. Então, eu queria pedir para as pessoas que vão ver esse vídeo e que são autênticos vascaínos, que não só o Maria vai com as outras, que, primeiro, que se inscrevam lá no canal do Pega na Geral, porque lá vai ter diversos debates, diversas conversas, para que vocês fiquem por dentro do que será essa associação. Ainda está no embrião inicial, está se desenvolvendo, para que no futuro, quando possa ser feita uma ação contra essa empresa, que está no baixo, na justiça, para pleitear alguma coisa, tenha legitimidade de fazer. Porque não adianta você ter um, dois, sócio, três, para fazer uma ação dessa. E nem o objetivo não é arrumar 30, 40 sócios. Na minha visão, tem que ter 400, 500 sócios estatutários. E eu acho que consegue isso fácil, porque tem muitos sócios que estão revoltados com isso e não vai se negar a participar dessa campanha, nem que seja para daqui a seis meses, daqui a um a dois. Você tem que estar pronto para reagir e ter armas na mão para combater isso que estão fazendo com o Vasco. Porque se depender de Pedrinho, caralho, eles não vão tirar essa empresa de lá nunca. Entendeu? Então eu peço aqui para vocês colaborarem. Eu, se depender de mim, vai ter aqui a minha colaboração no meu canal. Eu tenho certeza que o canal do Silvio Coroa, Tradição Vascaínos, o Milhão de Vascaínos, o Careca Vascaíno e outros grandes canais que a gente sabe, grandes que eu digo é, na sua vascainidade, que não vão se furtar a divulgar isso nas páginas de Facebook. Vamos chamar os sócios proprietários para o nosso lado e fazer uma associação forte para que a gente possa ter uma maneira de resistir contra isso que estão fazendo com o Vasco. Eu tenho certeza que o Careca vai se engajar nisso, o Silvio vai se engajar nisso, eu estou engajado nisso e outros sócios, centenas de sócios que fazem parte de alguns grupos políticos, que querem o bem do Vasco, outros não querem porra nenhuma, eles querem usufruir do Vasco. Então eu, a gente precisa contar com os vascaínos de verdade, os vascaínos que queiram realmente colaborar e que queiram estar postos para tentar, tentar, a gente não sabe se vai conseguir, salvar o Vasco do fim, do fim, porque já está quase no fim. Mas uma hora tem que ser feito alguma coisa. A pessoa diz assim, ah, não adianta. O que não adianta é ficar sem fazer nada. O que não adianta é ficar calado. O que não adianta é ficar escutando em lives uma porrada de gente aí que só joga merda, fala merda pela boca e não está preocupado com porra nenhuma, está preocupado em aparecer. Tem vários canais aí que eu tenho certeza absoluta que se você convidar uma empreitada dessa, eles vão sair pela tangente, vão tirar o cu da reta. Ah, vou ver e tal. Por quê? Porque eles não querem ir de encontro a uma parte da torcida. Eles vão dizer, ah, fundando a associação contra o Vasco, os caras não querem o bem do Vasco. Aí eles param se dispor com os seus inscritos, eles vão tirar o cu da reta, vão dizer, ah, no momento não, vou pensar e tal. Quer dizer, se bem que a opinião da maioria deles não serve pra merda nenhuma. E aquela turma de canais que a gente sabe que colaboraram, corroboraram com eles, induziram uma torcida ao erro, Flávio Dias, Flávio Azevedo, Lucas Pedrosa, Mário Coelho, Dieguito Rebolativo, aquele Juninho Voulir, Machão da Gama, todos esses caras, evidentemente que eles não vão entrar numa parada dessa. Eles estão agora, no momento, fazendo uma meia-culpa aí e tal, eu os chamo de putas arrependidas. São as putas arrependidas. Todos esses que eu falei aqui, que é pra ficar bem com quem? Com seus inscritos. Igual o Edmundo Animal, por exemplo. Ele agora que criticou, 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 tá criticando agora, mas a coisa de um ano atrás, ele elogiava tudo isso aí. Um falso, um hipócrita, um cuzão, como dizia o Romário. Então esses caras a gente tem que deixar de lado. Quem tem que aderir a essa campanha de uma associação de sócios é aqueles que querem o bem do Vasco sem interesse nenhum. Eles querem pra ajudar, pra resgatar o Vasco, pra que a gente possa, sei lá, algum dia voltar a ter o Vasco de volta. Se não, vai ter que se refundar o outro Vasco. Mas se a gente puder recuperar esse Vasco que tá aí, com as suas glórias, com as suas conquistas, seria o melhor. E nada é impossível porque uma coisa é certa. Essa empresa, essa empresa 771, ela vai quebrar. Pode ser daqui a dez anos, pode ser daqui a cinco, pode ser daqui a um ano. Eu, particularmente, acho que ela não passa de um ano mais pra frente. Ela vai ser quebrada, ela vai ser lá pela justiça americana, seja lá onde for, ela vai quebrar, totalmente quebrar. E se quebrar, os vascaínicos têm que agarrar e entrar nessa empreitada. E pra entrar nessa empreitada, pra tentar resgatar o Vasco, somente através de sócios estatutários. Torcida, esquece. Torcida, esquece, porque a torcida tá entregue, totalmente alienada, ela já se conformou com esse apequenamento, pra ela qualquer coisa tá certo, batem palmas pra derrotas, não reagem. Então, quem tem que reagir são os sócios estatutários. E entre os sócios estatutários, eu incluo os sócios remidos, aqueles sócios antigos, que conhecem a história do Vasco. Tem vários e milhares de sócios, mais de cinco, seis mil de sócios remidos, que podem aderir a essa associação de sócios, que são os verdadeiros vascaínos, os vascaínos que chamam de raiz, que ainda nutrem um amor por essa instituição, um amor pela nossa camisa e um amor pela nossa bandeira. Ok, meus amigos? Um forte abraço, conto com a colaboração de vocês, se inscrevam no canal, peguem na geral e lá vocês vão ficar por dentro do que vai transcorrer agora nas próximas lives. Um abraço a todos, saudações vascaínas, os cães ladram e a caravela passa sempre, apesar dos pesares.